Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso sobre Gestão de Pessoas no Setor Público Paulista. Pedimos às senhoras e aos senhores que, por favor, a partir deste momento, desliguem os celulares ou então os mantenham no modo silencioso. E caso forem publicar fotos na rede social sobre o nosso evento, compartilhem conosco na página da UCRH no Facebook, que é www.facebook.com.br. Este Congresso é uma organização da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Todas as palestras serão gravadas e disponibilizadas posteriormente no canal da UCRH no YouTube, em www.youtube.com.br. Em 2014, discutimos que uma outra gestão é possível e, neste ano, vamos debater que gestão é esta e como a construiremos. Construindo outras práticas. Pessoas, criatividade e gestão é o tema deste 4º Congresso sobre Gestão de Pessoas no Setor Público Paulista. Nele, pretendemos discutir como construir alternativas de gestão, sendo sensíveis ao nosso contexto socioeconômico atual. Quais respostas a administração pública paulista tem que dar no que se refere à gestão de pessoas para a superação das crises e, ao mesmo tempo, harmonizando-se com as demandas e transformações da nossa sociedade? E todos aqui estão convidados para participar desta discussão. para iniciar os nossos trabalhos, então, eu chamo aqui no palco o secretário adjunto de Planejamento e Gestão, o senhor José Alexandre Araújo. O excelentíssimo senhor subsecretário de Gestão, o senhor Luiz Pacheco. E a coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, a senhora Ivani Maria Bassotti. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, nós gostaríamos de chamar aqui na frente a banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que, sob a regência do 1º Sargento Ezequias Roberto, irá executar o hino nacional brasileiro. Pedimos a todos, por favor, que se levantem para a execução do hino. Ezequias Roberto, irá executar o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 dos mesmos desafios do trabalho. Além do mais, estaremos em um dos maiores eventos do setor voltado a discutir gestão de pessoas de maneira franca e aberta. Nosso evento é composto por mesas, palestras, painéis, entrevistas, discussões e debates focados nos mais diversos temas que envolvem a área de gestão de pessoas. Autoridades, especialistas, acadêmicos, dirigentes de associações, gestores e servidores públicos contribuirão com suas ideias e experiências para a busca de soluções de problemas e para a descoberta de novos caminhos para o aprimoramento de gestão de pessoas no setor público paulista. Esperamos propiciar uma experiência rica e marcante para a reflexão sobre os desafios da gestão na construção de novas práticas e que lhes permita refletir e rever as atuais e os seus conceitos. Desde já quero pedir desculpa, ou melhor, a compreensão dos senhores por eventuais falhas e pelo fato de não podermos manter o mesmo formato dos congressos anteriores, que em decorrência da estabilidade econômica, como é conhecimento dos senhores, tivemos fortes restrições orçamentárias que quase nos impediram de realizar este congresso. Nesse contexto, a equipe do CRH, incorporando o tema do congresso, se reinventou, colocando em prática as lições obtidas em eventos anteriores. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas é possível. E com certeza, se dependermos dos palestrantes, colaboradores e dos senhores, teremos mais um congresso de sucesso e sairemos daqui recompensados. Recompensados, mais uma vez. Como de costume, eu sempre me emociono. Não posso falar em público. Quero finalmente deixar meus agradecimentos a todos os envolvidos para que este congresso pudesse se tornar realidade. A direção do HC São Paulo, que gentilmente e mais uma vez, nos cedeu esse magnífico espaço para a realização do evento. Se vocês percebemos, nós estamos na ala nova do Centro de Convenções. A FASESP, representada pelo seu diretor Fábio, que ofertou as bolsas do congresso, que com certeza serão bastante aproveitadas. Aliás, acredito que será a primeira vez que faremos bastante uso delas. Da equipe CRH, destacando-se o Tiago, nosso eterno sonhador e inspirador, Thaís Zulato Lancim, Gilson Almeida, Lília Veríssimo da Silva e Marta Regina da Silva. Acreditem, se quiser, esse congresso está sendo realizado graças a essas pessoas. Da equipe que se juntou a nós, os servidores de diversos órgãos e entidades, que nos ajudaram na construção desse congresso, destacando-se. Da Secretaria da Agricultura, Irene Barbosa e Tânia Cristina Araújo. Da Secretaria da Fazenda, Aparecida Carmen Ribeiro, Daniela Cavalcante, Gabriela de Souza, Márcia Prado Anastácio. Saúde, Maria Aparecida Novaz e Itaparecida Vipolo. Do Desenvolvimento Social, Murilo Lemos de Lemos. Da Susem, Rosana Machada de Alcântara. E do Iansp, Cingi Canamori. Obrigada pela presença de todos. Um ótimo prédio a todos. Obrigada, senhora Ivani Maria Bassotti. Agora eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor subsecretário de Planejamento e Gestão, senhor Luiz Pacheco. Bom dia a todos, a todas. Eu quero começar cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Nós vamos ter aqui, nesses dois dias, mais de mil servidores do Estado. É um prazer muito grande que a gente possa recebê-los aqui. Seleciono dois dias de trabalho, trabalho intenso. A gente começa cedo, vai até oito horas na noite. Então, agradecer a presença e cumprimentar a todos vocês. Eu quero agradecer e cumprimentar o nosso secretário adjunto, Zé Alexandre Araújo, que está aqui e hoje também representa o nosso secretário de Planejamento e Gestão, o doutor Marcos Monteiro, que infelizmente teve um compromisso em Brasília e não pôde estar aqui conosco. Queria cumprimentar também o meu amigo, de longa data, e chefe de gabinete da Secretaria da Educação, Fernando Padula. Queria cumprimentar aqui a Ivani, uma batalhadora, e queria cumprimentar o Tiago, e na pessoa do Tiago, cumprimentar todos os funcionários da Unidade Central de Recursos Humanos, que trabalharam cansavelmente para que a gente pudesse estar aqui hoje. Eu cheguei à Secretaria há pouco mais de 30 dias, e vi a luta que esses bravos companheiros de vocês, servidores, estavam travando para conseguir realizar esse evento. Esse ano, como a Ivani falou, com um orçamento bem mais apertado, e eu sei da dificuldade que eles tiveram e o evento cresce e ganha outra dimensão a partir desse esforço que eles tiveram para realizá-lo. E quero trazer para mim a responsabilidade de nós não termos aqui hoje, como sempre tivemos, pelo que eu soube, o nosso café de boas-vindas, os nossos coffee breaks um pouco mais bem servidos, mas foram questões de restrição orçamentária, e eu trago para mim a responsabilidade de ter feito aí esse corte. Os dois lutaram no possível para que a gente não fizesse, mas a nova ordem econômica nossa, as restrições do orçamento do Estado, nos obrigaram a essas decisões. E quero também cumprimentar os seus palestrantes, que vão estar conosco nesses dois dias. Eu acho que o tema hoje, construindo outras práticas, pessoas, criatividade e gestão, ele passa naturalmente pelo momento de crise que o país está atravessando, crise econômica, nós tivemos desde o ano de 2014, 2015, seguramente se estenderá para o 2016, se Deus quiser, vamos encerrar isso em 2016. Mas eu não quero falar da crise, porque eu sei que a crise vai ser objeto aí e já de abordagem por muitos, durante esses dois dias. Eu quero falar da importância do trabalho e da necessidade dessa reflexão sobre o papel de cada um de nós como servidores públicos, mas pensando o que aconteceu no país nesses 20 anos, que nós não podemos deixar de reconhecer, que o país cresceu. e foi incorporada, se fala, uma classe média de alguns milhões, mas sem entrar nos números, o país cresceu e, felizmente, grande parte da nossa sociedade teve acesso hoje a uma qualidade de vida melhor. Ele teve acesso a uma melhor habitação, a melhor saúde, pôde comprar seu carro, seus filhos puderem ter um melhor lazer. muitos deles conseguiram vir para as universidades. E essa nova situação, por incrível que eu possa parecer, se nós pudéssemos pensar que, a partir do momento que essa classe emergente ascendeu, de alguma maneira haveria uma menor pressão sobre a área pública, na prestação de serviços que dela se espera. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. A partir do que o cidadão teve acesso ao seu carro, a sua casa, ele demanda da gente uma segurança pública melhor. Porque ele hoje começa também a ter acesso e correr certos riscos que, eventualmente, ele não corria. Então, ele hoje exige uma segurança pública mais presente. Ele exige da gente uma educação melhor. Porque ele sabe a dificuldade que ele teve para poder ascender a essa nova classe média e ele quer que os filhos dele tenham uma outra oportunidade, através da formação, da educação, de ascender também. E que não demora aí quase meio século para que ele pudesse atingir um status de qualidade de vida um pouco melhor para si. Isso diz respeito também à saúde, porque muitos dessa classe média emergente teve condição de ter acesso à rede privada, mas a referência, muitas vezes, da rede privada, que também está aí em muitos casos, como o da Unimed, acontecendo recentemente, nem todas elas são de ótima qualidade, também põe uma pressão em cima da área pública, uma exigência de um melhor serviço. E assim nós vamos, o serviço do E-Tramp, aquele para quem está em seu carro, um ponto a tempo, porque ele tem uma referência de que ele precisa ser atendido como ele é atendido na iniciativa privada. E, mais do que tudo, a nossa nova ordem do ponto de vista das comunicações e das redes sociais. Hoje, qualquer movimento nosso, ou qualquer falha, ou qualquer demanda, ela é rapidamente colocada à nossa disposição e nós somos cobrados diuturnamente com relação àquilo que nós prestamos e deixamos de prestar de serviço para a sociedade. Então, essa nova ordem, ela faz com que a gente tenha que se preparar para que possamos, nesse momento e no futuro, porque o país voltará a crescer, prestar cada dia mais um melhor serviço para a nossa sociedade. Nós temos aqui hoje mais do que pessoas ligadas à ADRH, são lideranças, são coordenadores, são diretores de departamentos, são chefes que têm a missão de retornar para as suas unidades, aí nos 645 com discípulos do Estado, nos ajudar a fazer essa reflexão sobre uma nova ordem que se impõe aos serviços públicos, que leva, exatamente, à busca de uma criatividade e de uma melhor qualificação na gestão pública. Então, eu acho que esse congresso, ele é extremamente oportuno, só é o quarto congresso, como já disse aqui a doutora Ivani, e eu acho que ele, nós estaremos de volta aqui, se Deus quiser, no próximo ano. São dois dias de muito trabalho e eu queria, encerrando aqui, desejar sucesso para todos, nesses dois dias, e que a gente possa, todos nós, sair daqui, agradecer o que nós vamos escutar e com a nossa participação. Então, muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada ao senhor Luiz Pacheco e eu convido agora o excelentíssimo senhor secretário adjunto de Planejamento e Gestão, senhor José Alexandre Araújo. Bom dia a todos. Luiz Pacheco, subsecretário de Gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão. Fernando Padula, chefe de gabinete da educação. Talvez aqui hoje, uma das pessoas que mais concentra a responsabilidade da gestão de pessoas em razão de toda a reestruturação que a Secretaria de Educação faz em sua rede. É uma pessoa extremamente dedicada à questão de gestão de pessoas na Secretaria de Educação, a quem eu faço a minha saudação, Ivani Bassotti, minha professora na área de gestão de pessoas, provou aqui hoje que ela, embora a imagem de extremamente rigorosa e dura, por baixo dessa capa de dureza, uma sensibilidade enorme, e queria fazer aqui uma saudação, Ivani, os parabéns pelo trabalho desenvolvido que vem há anos dedicando a sua vida à gestão de pessoas. Procuradora Maria Garcia, palestrante, em nome de quem eu cumprimento todos os nossos palestrantes dos dias de hoje e amanhã, quero saudar também de maneira especial todos os servidores da UCRH, da Subsecretaria de Gestão, que se envolveram há meses para poder fazer com que esse evento hoje fosse realizado. Saudar também os servidores das mais variadas pastas aqui hoje presentes, vocês, que sem vocês esse evento hoje não seria possível, eu espero que ao longo desses dois dias vocês possam discutir, inovar, criar e continuar contribuindo para que o governo de São Paulo possa prestar bons serviços aos seus cidadãos que de fato são as pessoas que fazem do nosso dia a dia o objetivo da vida que é servir a população paulista. Saudar o maestro sargento PM Ezequias Roberto da Banda da Polícia Militar, a quem a gente agradece a visita, senhoras e senhores. A gestão de recursos humanos majoritariamente feito por mulheres, a sensibilidade talvez feminina com respeito aos poucos homens no plenário, ela faz com que a gente consiga levar aos mais diversos órgãos do Estado as nossas determinações, obrigações, fazer com que essa máquina que é o governo de São Paulo possa funcionar diariamente. Isso só é possível em razão da dedicação de cada um de vocês todos os dias. Faço aqui primeiro uma justificativa da ausência do nosso secretário Marcos Monteiro que ontem teve que ir a Brasília, volta à tarde, infelizmente não conto aqui, mas também pediu para que eu transmitisse a sua saudação a todos vocês, assim como o governador Geraldo Alckmin. Criatividade, inovação, num contexto de crise, talvez aqui pela jovialidade do plenário, muitos não conheçam o que a gente passou, embora eu relativamente jovem acompanhei da crise dos anos 80 onde a gente viveu as maiores complicações, dificuldades em razão da inflação, problemas econômicos e hoje nós estamos num momento diferente. Nós vemos, a gente está vindo há anos em momentos de bonança onde as coisas se tornam mais fáceis, nós teríamos e tivemos condições de gerir pessoas num momento de fartura. Esse momento hoje sinaliza dificuldade. A criatividade, a inovação terá que se dar num momento onde nós vamos ter que escolher e escolher e decidir talvez num momento como esse faz com que a nossa responsabilidade seja maior. Nós imaginamos que ao longo do próximo período de sensibilidade e delicadeza do momento econômico nós sejamos mais exigidos e nesses momentos de dificuldade é onde vai prevalecer além da criatividade, além da inovação o compromisso. O compromisso das pessoas que fazem a gestão do RH do Estado de São Paulo que tem a responsabilidade nesse momento de dificuldade de manter a estrutura funcionando, de entender as pessoas, as suas expectativas eventualmente frustradas ao longo do tempo, mas que a gente tem que continuar trabalhando no nosso dia a dia para poder manter de pé essa estrutura. então desejo a vocês nesses dois dias de discussão, aprimoramento, troca de experiência que a gente possa manter esse espírito público de dedicação e serviço às pessoas do Estado de São Paulo. Que a gente possa entregar os nossos esforços em prol da sociedade paulista que tanto da gente espera e São Paulo tem uma responsabilidade maior. Nós somos o maior Estado da federação, o Estado mais rico, o Estado com mais riqueza e no momento de crise é o Estado que mais sofre também. Então, desejo a vocês bom trabalho, muita criatividade, muita inovação e agradecemos desde já por vocês estarem aqui conosco para poder aprimorar a gestão de pessoas do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada ao senhor José Alexandre Araújo, secretário adjunto de Planejamento e Gestão. Obrigada aos nossos convidados. Nós teremos agora a nossa primeira palestra magna com o tema A Invenção da Administração Pública Brasileira História, Cultura e Direito. Chamamos ao palco o nosso palestrante, ele que é economista, mestre em Administração Pública pela FGV e em Ciência Política pela Sorbonne, Paris e doutor em Gestão. É também professor do programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense. é autor de Brasil, 200 anos de Estado, 200 anos de Administração Pública e também autor de Reforma do Estado e Contexto Brasileiro. Atualmente é membro da Academia Brasileira de Ciências Administrativas e presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Chamamos o senhor Frederico José Lustosa da Costa. chamamos também a nossa palestrante, ela que é professora associada, livre docente da PUC, procuradora do Estado de São Paulo e atual diretora geral do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, a senhora Maria Garcia. e para moderar a palestra convido ao palco o senhor Tiago Souza Santos, graduado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, servidor público da Unidade Central de Recursos Humanos, a quem neste momento eu passo a palavra. Bom dia a todos, espero que a gente tenha dois dias incríveis aqui, juntos, para discutir um pouco de gestão pública, e o tema da nossa palestra inicial eu acho que diz tudo, para a gente começar a discutir práticas, discutir a administração pública brasileira, eu entendo ser muito importante a gente entender quais são as nossas raízes históricas para a gente poder entender o porquê de muita coisa do que nós fazemos. Existe um filósofo que dizia que as nossas ações hoje dizem mais respeito mais respeito aos nossos avós do que a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos regados por esse caldo cultural, por as nossas práticas que aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, e acabamos muitas vezes repetindo essas ações e as nossas mudanças hoje vão ter um impacto bastante significativo daqui uns 10, 15, 20, 30 anos, quem sabe? E por isso que eu acho que o tema para iniciar essa discussão é essa invenção da administração pública brasileira. O que é essa administração, esse monstro enorme que somos nós, servidores públicos, esse Estado brasileiro, num país continental? E para isso convidamos dois professores que tratam sobre duas perspectivas, a professora Maria Garcia, a partir da perspectiva do direito, e o professor Frederico Lustosa para trazer um pouco essa perspectiva administrativa, a perspectiva mais, vamos dizer assim, da administração pública por si só. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra inicialmente ao professor Frederico Lustosa, informo que todos que tiverem interesse em fazer seus questionamentos, por favor, anotem numa folha, pode ser do caderno, alguns têm uns bloquinhos de perguntas, e encaminha a equipe de apoio que irá entregar a nós, para no final a gente fazer o debate. Obrigado, professor. Bom, bom dia a todos e todas, é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse quarto congresso de gestão de pessoas do governo do Estado de São Paulo, agradeço aos organizadores, na pessoa do Thiago pelo convite que muito me honra e muito me agrada. Fiquei muito contente com o convite, não só pela oportunidade de debater com os colegas da administração pública, mas pelo tema que é bastante instigante, né, e provoca de fato curiosidade. A mim mesmo me estimulou pensar o que que se pode falar sobre a invenção da administração pública, né, o, o, desculpe, o, a proposta de debate coloca aí a discussão sobre como as origens da administração pública influenciam nossas práticas gerenciais atuais sob a óptica das matrizes jurídicas que a professora vai se ocupar, mas também política, social, social e administrativa. Essa discussão, ela, como eu disse, nos inspira e coloca problemas perenes da administração pública. Discutir como nasceu o Estado brasileiro, quais são as dimensões culturais da administração pública, são temas muito importantes e que nem sempre são debatidos no nosso meio. Ou seja, a ideia, a proposta aqui desse debate é entender como o contexto brasileiro influencia a administração pública e o que é que há nisso de perene e o que há nisso de transformação. Então, é realmente uma oportunidade interessante para todos nós. Bom, e nós partimos então da história da administração pública. Esse é um tema que foi muito debatido no século XX, havia um interesse muito grande sobre a história da administração pública e se escrevia bastante. Mas, a partir dos anos 80, esse tema foi praticamente abandonado, seja pelos estudiosos da administração pública, seja pelos historiadores. Mas, recentemente, depois da primeira década do século XXI, nós encontramos uma redescoberta do interesse pela administração pública, um surgimento de uma série de autores e centros de pesquisas interessados nesse tema a partir de novas perspectivas historiográficas, novas abordagens teórico-metodológicas, pelo uso de novas fontes que eram até então negligenciadas. Ou seja, a história da administração pública que ressurge, ela incorpora os avanços da historiografia que ocorreram no século XX e que só tardiamente chegaram à história da administração pública. Então, nós, com isso, superamos uma série de vícios que havia nessa história da administração pública. Primeiro, era uma história narrativa, uma mera sucessão de acontecimentos sem levar em conta esse contexto que nós estamos querendo discutir aqui. Segundo, ela tratava o Estado e a administração pública de maneira reificada, como se fosse um objeto concreto. O Estado tem a sua feição burocrática, a sua feição de aparato organizacional, mas ele também é uma representação, uma instituição que estatue a ordem vigente. Ela também antropomorfiza o Estado muitas vezes, trata como se fosse um ser com vontade, com decisão. O Estado é uma arena, uma arena onde se expressam os interesses e as diversas perspectivas da sociedade. Também havia o vício do evolucionismo, tratar a administração pública de maneira evolutiva. de estarmos numa situação, ela avançou para essa e vai chegar aquela. Na verdade, a administração pública tem, de fato, fases na sua história, mas essas fases se superpõem. Há sobrevivência do passado, há coisas que avançam sem que haja uma sequência evolutiva muito linear. E, por último, o vício do anacronismo, ou seja, tratar situações do passado com conceitos modernos. Você fala, por exemplo, na época do patrimonialismo havia muita corrupção. Não, o uso, a apropriação do público pelo privado não é uma distorção, é uma característica do patrimonialismo. Então, esse é um erro que ocorre muito. Ou seja, há um processo de simplificação ao ver a história da administração pública que começa a ser superada. Então, o que essa descoberta da história nos ensina? em primeiro lugar, nós não pretemos aqui, evidentemente, fazer uma história da administração pública e nem uma história do Brasil em 15 minutos, mas chamar atenção para alguns pontos que podem gerar determinadas interpretações do nosso país e gerar determinadas formas de compreensão da administração pública. Primeiro, é preciso que se lembre que, nos primeiros períodos da colônia, a ocupação territorial no Brasil favoreceu muito a concentração da posta da terra. Portugal tinha uma população pequena, mandou para cá alguns colônia a dois, primeiros que se constituíram as capitanias que não deram certo, mas esses ocupantes recebiam glebas enormes de terra, chamadas seis marias. E essas, como eles eram poucos, os ocupantes do novo território, eles casavam muito entre si. Então, a sucessão familiar não fazia com que a posta da terra se desconcentrasse, se pulverizasse. Então, você manteve durante séculos uma propriedade da terra muito concentrada. Então, com a população escassa, havia territórios enormes sob o mando de determinadas pessoas. Em segundo lugar, a administração metropolitana em Portugal era muito centralizadora, mas muito distante. Não chegava às diversas regiões do Brasil. Ela chegava no máximo às cidades e vilas que eram, em geral, construídas no litoral. Então, a presença do Estado português na colônia era muito reduzida. Em terceiro, essas vilas, as capitais, as capitanias, em geral, se comunicavam muito pouco entre si. Havia poucas trocas entre elas porque elas produziam praticamente a mesma coisa. então, todas se comunicavam diretamente com Portugal. Então, havia pouca integração econômica, política, administrativa entre as capitanias. Enfim, era uma administração relativamente complexa, morosa e inabordável. Inabordável porque o cidadão comum pouco tinha acesso a ela. Então, essa administração pública não fazia chegar o braço do Estado às diversas regiões do país. Desculpem. Bom, passado esse período colonial, a transferência da corte para o Rio de Janeiro representou a perspectiva de construção do Estado Nacional. Veio para cá toda a administração colonial portuguesa, a sede da metrópole se transferiu para o Rio de Janeiro e nós trouxemos de lá toda a forma de organização do Estado português. Na época da chegada da família real, publicava-se em Lisboa o chamado Almanac de Lisboa. Ali eram listadas todas as autoridades. Esse Almanac é que se viu de modelo para a construção da administração no Rio de Janeiro, semelhante à que havia em Portugal, trazendo muitas vezes cargos que eram necessários lá e não eram necessários aqui e deixando de criar aqui cargos que eram necessários. E durante o Império nós tivemos uns certos avanços no sentido da racionalização da administração pública. Ou seja, muitas vezes as pessoas simplificam a história da administração pública dizendo que um período que vai da Colônia até 1930 e de 1930 para cá uma série de fases. Na verdade, é uma simplificação muito grande. Esse período não foi totalmente uniforme, houve várias fases também no Império. Então, a história da administração pública no Brasil não começa em 1930. Ela tem todo um processo de diferenciação que ocorreu ao longo do século XIX. Bom, dado esse panorama muito breve, muito geral, como eu disse, não pretende ser uma história da administração pública em cinco minutos, mas ela sugere algumas coisas para pensar o nosso país, para pensar o Estado brasileiro e para pensar a administração pública. O que é que essa história nos ensina? Bom, no Brasil nós temos uma tradição de intérpretes da realidade nacional, escritores que têm procurado explicar o Brasil. desde Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Raimundo Faoro, esses grandes intérpretes da realidade brasileira salientam que as raízes do nosso atraso, subdesenvimento, dependência, modernização periférica ou inserção pouco competitiva no mundo globalizado estão plantadas na nossa formação histórica, gerando uma série de determinantes que condicionam o sistema político, o Estado e suas relações com a sociedade e a economia. Essas peculiaridades constituem modos de ser, proceder ou pensar que caracterizam nossas instituições, relações sociais e representações sobre o mundo globalizado. São uma série de características que são vistas como distorções do Estado da administração pública ou das relações do Estado com a sociedade, chamados ismos, patrimonialismo, mandonismo, personalismo, formalismo, clientelismo, cartorialismo, centralismo, corporativismo, autoritarismo, são exemplos dessas deformações ou patologias utilizadas para descrever aspectos da nossa realidade e, particularmente, do Estado, do governo e da administração pública que se constitui, segundo esse império, em causas da pouca efetividade da ação pública no Brasil. Bom, nós não vamos analisar todos esses vídeos, mas alguns deles chamam a atenção sobre o que aquela história a que nos referíamos nos ensina sobre essas coisas. Primeiro lugar, o patrimonialismo. O patrimonialismo é uma forma de dominação que foi introduzida na sociologia política por Max Weber. Weber falava nas formas de dominação legítima e entre as formas de dominação legítima tradicional incluía o patrimonialismo. Mas aqui no Brasil, aqui no Brasil, esse conceito de patrimonialismo foi bastante explorado por Raimundo Faoro. Raimundo Faoro escreveu um livro clássico chamado Os Donos do Poder em que ele vai analisar o patrimonialismo em Portugal e no Brasil. O que ele vai mostrar é que em Portugal não houve feudalismo como em outros países europeus. Portugal foi constituído pela tomada de terras que estavam há 700 anos com os mouros que tinham vindo do norte da África. Ocupava ali a metade sul da Península Ibérica, de Portugal e Espanha durante quase 700 anos. A expulsão dos mouros de volta para a África fez com que essas terras que os senhores sarracenos ocupavam ficassem na mão e na propriedade do rei. Então, Portugal não teve senhores feudais grandes proprietários de terra como os outros países. Essas terras, então, sendo do rei, era dele todo o domínio da propriedade, o domínio e tal. Então, não havia competição entre rei e outros senhores. Mas o rei não podia governar sozinho. Então, ele constitui recrutando entre os letrados de Coimbra uma nobreza funcionária. E essa nobreza funcionária se remunerava pela renda que extraía dos cargos. Ou seja, o rei delegava uma função, ele era, podia através dessa função arrecadar uma renda e essa renda. Uma parte ficava com ele e outra parte ele transferia para a coroa. O que o Faoro quer mostrar é que esse modelo de administração que vigorou por séculos em Portugal teria sido trazido para o Brasil. E havendo entre nós essa forte presença do patrimonio. Esse conceito é muito usado, às vezes, de maneira um pouco simplificada para descrever um pouco a administração pública. ou seja, haveria entre nós resquícios de patrimonialismo. De fato, às vezes há, na forma como durante muitos anos, por exemplo, eram distribuídas as concessões de rádio e TV. A forma como funcionam ainda hoje os cartórios no Brasil são resquícios de uma administração patrimonial. O segundo conceito dessas categorias que são usadas para descrever as nossas relações Estado-sociedade é o de mandonismo. O mandonismo é uma forma de dominação que vem resquícios dessa ocupação e dessa concentração da posse da terra e da pouca presença do Estado nas regiões mais profundas do Brasil. Ou seja, os grandes proprietários de terra se convertiam em mandões locais, exercendo um poder arbitrário sobre as populações das regiões mais remotas. com a república esses mandões passaram a se ocupar da política ou seja, a se ocupar da obtenção de votos para apoiar as oligarquias. Então, o mandonismo se converteu nos primeiros anos da república em que é chamado coronelismo. Então, essas práticas políticas arbitrárias de concentração de poder de uso da mágica na pública também ainda estariam presentes em muitas regiões do país. Somando o patrimonialismo com o mandonismo, nós teríamos a prática generalizada do clientelismo, ou seja, um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos em forma de empregos, benefícios fiscais, isenções em troca de apoio político. Então, a associação entre o patrimonialismo e o mandonismo gerou muitas vezes o clientelismo. Essas três características constituiriam uma certa estrutura que estava na base de apoio de todos os governos. Os governos se sucedem e a gente vê isso claramente. Troca o governo de um partido por outro, mas os apoiadores são quase sempre os mesmos. na minha terra havia um vereador que tinha o seguinte slogan, eu sou é governo, não tenho culpa se eles mudam. Então, existem partidos, existem lideranças, são sempre governo. Eles mudam, mas a sua vocação governista não muda. Bom, e a quarta característica que descreve essas relações é o chamado personalismo, muito bem descrito pelo antropólogo Roberto D'Amato. O personalismo ou a pessoalidade, poder-se dizer assim, seria uma forma de hierarquização social que distingue os indivíduos, ou seja, qualquer um que não tem um capital social forte e as pessoas, aquelas que têm relações pessoais poderosas que fazem com que ela possa exigir muitas vezes uma deferência especial, uma curvatura especial da lei, ou seja, elas se acham acima da lei e muitas vezes requerem um tratamento diferenciado porque possuem esse capital de relações pessoais, seja porque é sobrinho do deputado, primo do ministro, motorista do general, amante do senador, qualquer coisa que possa lhe diferenciar perante os demais. Então, essa distinção entre indivíduos e pessoas é que suscita práticas como a chamada carteirada, ou o uso de uma expressão antipática, que hoje é cada vez mais rara, que é tipo você sabe com quem está falando, ou mesmo a maneira mais simpática de exigir esse tratamento especial, que é o jeitinho, o chamado jeitinho brasileiro, a nossa maneira especial de resolver as coisas. Mas o jeitinho, embora possa parecer simpático, é uma forma de privilégio, porque não se pode dar jeitinho para todo mundo, só dar jeitinho para alguns. Então, essa característica também representaria uma distorção nessa forma de relacionamento entre o Estado e a sociedade. E, por último, o formalismo. O formalismo seria essa nossa tendência de fazer com que determinadas normas sejam ignoradas. A lei existe, mas não existe para ser cumprida. Antigamente, se dizia lei é como vacina. Tem umas que pegam, outras não. Mas as leis pegam para uns e não pegam para os outros. Ou seja, como as vacinas. Então, muitas vezes, a gente perde de vista essa característica que muitas vezes nos prejudica. É claro que o formalismo pode ser visto eventualmente de uma maneira positiva. Ou seja, determinadas leis são feitas para projetar onde nós queremos chegar. O formalismo como uma modalidade de estratégia de mudança social. Muitas coisas estão na Constituição e não são cumpridas. Mas nem por isso nós vamos tirar da Constituição, porque elas são importantes que sinalizam a sociedade que nós queremos construir. Mas o formalismo leva muitas vezes para o lado negativo, de que as instituições só valham em determinados momentos e em determinadas circunstâncias para algumas pessoas. Nós hoje temos uma situação e nós vamos ver isso em seguida por outras características que é a persistência de determinadas categorias profissionais que colocam seus interesses acima dos interesses da sociedade. Isso é também um desses males das relações do Estado com a sociedade. Ou seja, a existência de determinados grupos que estabelecem para si privilégios e se colocam acima da sociedade. ou seja, sem um efetivo controle social sobre os seus atos. Bom, essas são características gerais que são utilizadas para descrever as relações do Estado da sociedade no Brasil. Mas nós precisamos ficar atentos para que isso não nos dê uma perspectiva muito negativa do país. Ou seja, existem essas características, muitas delas estão desaparecendo, mas elas continuam a informar os nossos estudiosos, continuam a informar muitas vezes medidas do Estado, informar reformas. Então, é preciso que a gente continue estudando, mas estudando-se também de uma perspectiva crítica, vendo os avanços que o nosso país tem dado ao longo do século para que a gente não caia de um lado na estatofobia, porque todas elas colocam o Estado em primeiro plano. Então, começar a achar que se isso existe é porque o Estado é grande, porque o Estado é enxado. Não, isso existe porque nós temos uma tradição cultural, uma tradição histórica que instituiu muitas dessas praias. Mas, nem tudo que o Estado faz é ruim. Aqui mesmo, em São Paulo, você pode pensar que a terceira indústria aeronáutica do mundo nasceu dentro do Estado brasileiro, e é uma indústria altamente eficiente, rentável, etc. Hoje está privada, mas nasceu assim, nasceu de esforços de engenheiros da aeronáutica que construíram essa empresa. E você tem muitos outros casos de excelência, no governo federal, Embrapa, uma série de órgãos que são centros de excelência. Então, nós não pudemos, a partir dessa análise crítica dessas categorias, estabelecer nem a estatofobia, nem o complexo de vira-lata. Achar que o Brasil é o pior país do mundo, que nada aqui dá certo, que o país não tem jeito, como muitas vezes se fala. Não, o país tem problemas, como todos os países do mundo, e tem muitas potencialidades. E nós temos avançado muito nos últimos 20, 30 anos. Bom, então, é preciso ver que essas características, essas distorções, como se diz, são representações do mundo social. Muitas delas, como eu disse, estão praticamente desaparecendo, mas é preciso entendê-las para entender como os intérpretes utilizam e como elas informam práticas, informam reformas. Bom, mas como essas representações impactam as práticas gerenciais dos administradores públicos hoje? Por exemplo, quais são as raízes do mau atendimento na administração pública? Bom, em primeiro lugar, uma das raízes desse mau atendimento está na própria escassez, ou seja, a administração pública existe para atender a todos, igualmente, mas nem sempre ela consegue, nem sempre ela tem recursos disponíveis. Então, muitas vezes, você vê na porta das escolas filas de pais tentando matricular os filhos, no INSS, no Ciaunes, ou seja, isso não decorre, essas filas, da perversidade de um burocrata que quer maltratar aquelas pessoas. Decorre da existência de uma demanda que é maior do que a oferta. Então, a fila é uma espécie de preço não monetário que a administração pública cobra para reprimir essa demanda. Quem não pode pagar esse custo não monetário, muitas vezes, renuncia ao serviço. Isso é uma distorção que não pode ser resolvida com simples medidas simplificadoras. É preciso fazer mudanças estruturais para que a administração pública possa atender à demanda existente. Em segundo lugar, o processualismo. Desculpe, eu estou com um pouco de tosse. O processualismo se caracteriza pela inexistência de referência em objetivos em muitos órgãos da administração pública. Ou seja, como não há referência em objetivos, você não sabe que resultado esperar de um órgão, de uma unidade e mesmo das pessoas, sobretudo das pessoas. E como a administração não se referencia por objetivos, ela transfere o controle para processos, para o cumprimento de regras, normas e tradições internas. Está focada no horário, está focada na frequência, está focada no cumprimento de determinados rituais. Então, esse processualismo atrapalha o atendimento, porque você não está efetivamente ocupado da entrega do serviço ao cidadão. Comunicação e incomodibilidade. A administração pública muitas vezes não sabe entender a demanda do cidadão, nem se esforça para que ele entenda os seus resultados. E isso poderia estar melhorando e avançou em determinados aspectos. Por exemplo, serviços de atendimento do cidadão. Aqui é Poupa Tempo, aqui em São Paulo Poupa Tempo, tem outros lugares que é Papa Fila, tem vários nomes de fantasia. São serviços muito bons, que melhoraram o atendimento do cidadão e Poupa Tempo realmente dele em filas. Mas, nós precisamos avançar para uma segunda geração de serviço que seja aquela que não está preocupada no cumprimento de obrigações pelo cidadão. Um Poupa Tempo para a entrega de serviços à sociedade. Um Poupa Tempo para a educação, um Poupa Tempo para a saúde, um Poupa Tempo para a segurança que as pessoas possam. Então, esse problema da comunicação, por exemplo, com o avanço da internet, do governo eletrônico, muita coisa melhorou também. O Brasil é um dos países mais avançados, tanto no problema da receita federal, dos impostos, quanto do sistema eleitoral, do voto informatizado, etc. Mas, muitas vezes, isso está criando uma situação que você vai a um órgão e o cara diz, não, isso aí você encontra tudo no nosso site, não precisa vir aqui, não. Mas eu já vim do site, não consegui resolver. Então, esse problema da comunicação é muito importante para que se possa superar esse problema de atendimento. E outro problema que é comum também são os processos, os processos em que há inadequada divisão de trabalho, onde há um layout inadequado e isso tudo retarda o andamento do serviço. Mas o mais importante é que essa racionalização, essa simplificação esteja focada nas coisas certas, nas coisas efetivas. Porque, muitas vezes, investe-se tempo e dinheiro em soluções ágeis para procedimentos desnecessários. Então, a administração pública passa a errar com muito mais eficiência. Errava devagar, agora passa a errar com muito mais rapidez, com mais celeridade. Então, é preciso colocar o foco no lugar certo. E, por último, a questão da gestão com certas pessoas. Ou seja, a administração pública, muitas vezes, as pessoas melhor preparadas para o atendimento ao público não estão no atendimento ao público, estão no staff do chefe e não lá no balcão. E as pessoas mais despreparadas, que estão cansadas, insatisfeitas, frustradas, é que são, muitas vezes, punidas com o atendimento ao cidadão. Mas, ah, você não quer trabalhar, então você vai ficar no atendimento. Ou seja, aquela pessoa mais desqualificada para essa função e, muitas vezes, designairada para tratar com pessoas em situações limite de necessidade, vulnerabilidade e urgência. Por último, é uma lógica de que colocar o cidadão em primeiro lugar antes de ir a nós mesmos servidores. se você pegar, por exemplo, uma loja, um supermercado, um shopping, você jamais vai encontrar um estacionamento privativo dos funcionários do shopping. Mas, em toda repartição, você tem um estacionamento privativo dos funcionários. Ou seja, o cidadão não tem estacionamento. Ah, ele vem aqui uma vez, ele que vai estacionar onde quiser. Mas, o funcionário tem. Então, essa lógica de colocar o cidadão na frente, pensar nos seus direitos, nem sempre é lembrada. Bom, por todos esses aspectos, a gente vê uma satisfação muito grande, generalizada. Não falo nem da crise política atual, mas em todos os níveis. No nível federal, no nível estadual, no nível local, a gente vê muita insatisfação entre os cidadãos. isso vem desde 2013, daquelas grandes manifestações de junho de 2013, quando nós tivemos as pessoas na rua e a gente nem entendia direito o porquê. E era preciso escutar a voz rouca das ruas. E a gente ainda hoje lida com certa perplexidade com relação àquele momento. por exemplo, não sabia exatamente o que as pessoas queriam. Falava em qualidade de serviços públicos, em corrupção, no preço das passagens do transporte público, e falava até na tomada de dois pinos, que foi substituído por três, porque, ou seja, havia uma pauta muito difusa, não havia lideranças, havia uma rejeição muito grande à política partidária, as pessoas se mobilizavam muito rapidamente e havia uma heterogeneidade muito grande dos manifestantes. Ou seja, havia e há, eu penso ainda, uma certa impaciência com o poder constituído. Ou seja, os governos revelam pouca capacidade de responder aos anseios, atender às demandas e dialogar com a população. Então, nesse contexto histórico, social, que nós falamos, compreendendo esse contexto, compreendendo o momento atual, a gente tem que trabalhar na busca de uma reforma democrática da administração pública. Ou seja, a administração pública está sempre em reforma, mas é preciso que essa reforma coloque em primeiro plano a questão democrática que nem sempre foi colocada. Ou seja, uma reforma comprometida com as necessidades dos países, comprometida com os desmentos, comprometida dos desmentos, entendida como expansão de capacidade dos indivíduos, aumento das liberdades. Liberdades não no sentido da ausência de restrição, mas liberdade no sentido da capacidade das pessoas alcançar o que elas querem. A verdade não só de ir e vir, mas de poder ir e vir, de sonhar, de construir o seu futuro. Uma reforma voltada, apoiada na valorização da cidadania, respeito aos direitos civis, políticos, sociais, e nos novos direitos, nova geração de direitos. A gente, no Brasil, teve muitos anos de ditadura e ficou muito preocupado com os direitos políticos, mas a gente esquece dos direitos civis e quando, muitas vezes, eles não são respeitados. Direito de a vida nem sempre é respeitado, dada a insegurança nas cidades. O direito de ir e vir. Eu moro numa cidade onde tem lugares que eu sei que eu posso ir, mas eu não sei se volto. Então, o meu direito de ir e vir também está cerceado. A questão da democracia, já disse, transparência, descentralização, participação, controle social. A questão da governabilidade, ou seja, a capacidade que o Estado tem de regular, não só as relações econômicas, mas as relações sociais, coordenar decisões e arbitrar conflitos. E a governança, melhoria da sua capacidade de formular estratégia, garantir a estabilidade, a integração e a efetividade das políticas públicas. Essa reforma, então, passa por isso, pela constituição de um governo aberto, ou seja, governo aberto, algo além do governo eletrônico. É um governo que esteja apoiado na tecnologia da informação e da comunicação, mas para promover a melhoria da oferta de bens civis, a participação, a transparência e a interatividade com o cidadão. A governança democrática, já dito, a constituição de um novo serviço público. Novo serviço público é uma coisa que vai além da nova gestão pública. A nova gestão pública tinha fragilidades, trouxe alguns avanços, mas agora nós entramos num outro patamar, esse do novo serviço público, que é esse comprometido com essas causas, com isso. De sorte que a administração possa gerar valor público para o cidadão, seja capaz de agregar valor ao cidadão. E essa orientação para a cidadania e o desumento como já falado. Desculpe. Bom, eu acho que nós tivemos aspectos da nossa realidade que condicionaram durante muitos anos a administração pública e que, de certa maneira, o acondicionam. A compreensão desses aspectos nos ajuda a pensar em o que é que nós, enquanto gerentes, podemos fazer para melhorar o atendimento do cidadão. O que é que nós podemos fazer para melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão? Então, existem três tipos de problemas. Aqueles problemas de natureza histórico, cultural, como mencionados aqui, e que não estão ao nosso alcance de resolver, nem mesmo do governo resolver. Ou seja, não se pode mudar aspectos históricos e culturais por decreto. Então, são coisas que vão mudando ao longo dos anos, a partir da compreensão, do debate. Segundo, existem problemas de natureza estrutural, ou seja, questões que não são necessariamente de gestão pública, mas são de política, de economia, e que podem, mediante o trabalho de todos nós, serem mudados ao longo do tempo. Eu falo, sobretudo, da questão que eu dizia aqui da escassez. Para enfrentar os problemas de escassez, para enfrentar o problema do aumento da oferta de bens e serviços à população, dependemos de reformas de providências de natureza econômica, social, etc. E, finalmente, existem aqueles problemas intrínsecos da administração pública que estão na nossa órbita enquanto gerentes. Então, todos aqueles aspectos que eu mencionava aqui de melhoria do atendimento ao cidadão, a maior parte deles estão na órbita dos gestores públicos. Então, a gente pode pensar em cada um desses problemas com a indagação o que é que eu posso contribuir no meu trabalho para que esses problemas sejam humanizados. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Frederico. Professora Maria Garcia, a palavra é sua. não, eu prefiro aqui, só que pode fechar isso porque eu não uso e venho carregada de livros, não se preocupem, isso é vício de professor. Mas é um prazer enorme estar aqui, agradeço profundamente a organização deste evento, na pessoa da professora Ivani Maria Bassotti, professora como eu, e me sinto bem na companhia dela. Queridos, as ideias estão turbilhonando aqui. O professor levantou uma porção de dúvidas cruéis a respeito da formação histórica do Brasil e, por consequência, da administração pública do Brasil. Eu queria destacar apenas dois pontos do que foi dito sobre o patrimonialismo. O patrimonialismo hoje é visto como a pessoa que é eleita para um determinado cargo, eleita, ela acha que é dona do cargo. Quando nós vemos na imprensa, em manchete, a presidente distribuiu mais de 80 cargos, eu me pergunto, mas os cargos são dela? Como é que eu posso distribuir coisas que não são minhas? Por aí envereda a administração pública no Brasil e o chamado patrimonialismo. As pessoas tomam posse de um cargo, eleitas, e acreditam que são donas daquele cargo e podem distribuir o patrimônio público por interesses particulares. Isso realmente eu tinha de dizer, me perdoem de trazer, mas está nos jornais, está nos jornais, não é invenção. A invenção da administração pública brasileira, notícias de jornal. Está faltando um estudo realista e atualizado sobre o funcionalismo público. Falta de boas práticas prejudica a qualidade dos serviços públicos. Na crise, o momento é de fortalecer habilidades. Aumento da taxa de desemprego impulsiona crescimento do banco de currículos na Associação de Recursos Humanos. Isso é o que traz o jornal. O jornal traz a vida pública para dentro da sua casa. Por gentileza, querido, eu vou deixar cair. Vamos lá. O que é administração pública? O que é Estado? Foi falar de Estado aqui e gostaria de me dar a minha acepção pessoal sobre o que é administração pública, começando pelo começo. Eu entendo que a administração pública é o Estado em ação. Quando nós cuidamos da estrutura do Estado, dos limites do poder do Estado, nós estamos falando em Constituição, em direito constitucional. Quando nós falamos o Estado em ação, o Estado agindo através de seus órgãos e pessoas, nós estamos falando de direito administrativo e falando de administração pública, que é o objeto do direito administrativo. Portanto, administração pública é o Estado em ação, área regida pelo direito administrativo. Eu costumo dizer que o funcionário público é o Estado. Se a administração pública é o Estado em ação, o funcionário público é o próprio Estado. O funcionário público no guichê, qualquer guichê, ele é o Estado. Porque o Estado propriamente, eu nunca fui apresentada, nem vocês. Então, o funcionário público é o Estado no guichê, no balcão, na repartição pública. E isso nos dá uma importância extraordinária. Eu devo dizer a vocês que sou funcionária pública, procuradora do Estado aposentado. Durante 33 anos, exerci essa nobre, extraordinária função que é representar o Estado para os cidadãos. É uma das funções mais nobres que conheço. E isso precisa ser ressaltado. Já vimos aqui como, no Brasil Colônia, as tendências e influências vindas de Portugal. Estávamos isolados a milhares de milhas da corte de Portugal. E tenho de ressaltar, no Brasil Colônia, a importância das câmaras municipais. O Brasil nasceu município. E os vereadores da época tinham de se virar, desculpem-me a expressão, para administrar aquele país imenso que começava a existir. Então, as câmaras municipais são o começo do Brasil. Os vereadores se cargam extraordinários, porque o vereador é o que está em contato com a cidade. E a cidade é o lugar mais importante da nossa vida, porque é nela que vivemos e morremos. Nós não morremos no Estado de São Paulo, nem no Brasil. Nós vivemos e morremos na cidade. Portanto, toda a importância à cidade. O Brasil Colônia, retratando rapidamente do ponto de vista da mulher. A crônica diz que no Brasil Colônia, a mulher saía três vezes de casa para batizar, para casar e para enterrar. Há pouco tempo, fiz uma palestra sobre o voto feminino, quando surge o voto feminino no Brasil e me lembrei disso que costumo referir. Então, essa era a vida da mulher no Brasil Colônia. Portanto, por esse pequeno retrato que eu faço da condição feminina, imagine-se como era a Colônia tão distante de Portugal. Mas, o direito administrativo, vamos tratar um pouco de direito, ele traz algumas tendências atuais da administração pública no Brasil. Eu vou pincelar, eu me baseei aqui numa imensa professora de direito administrativo, professora Maria Silvia de Petro, que foi minha chefe na Procuradoria do Estado e é uma imensa professora de direito administrativo. E ela diz, tendências atuais da administração brasileira. Vou pensar, fortalecimento da democracia participativa e desenvolvimento do princípio da subsidiariedade. o que é isto? Permitir que o cidadão tenha mais iniciativas não dependa tanto do Estado. E o que é o Estado por falar nisso? Eu tenho um conceito de Estado do professor Dalmo Dallari, querido amigo, e ele diz, é um dos melhores conceitos que eu conheço, ele diz, Estado é uma organização jurídica soberana cuja finalidade é o bem comum de um povo situado num determinado território. Qual é o encanto e a procedência do conceito de Dalmo Dallari? É uma organização jurídica, a empresa também é uma organização comercial, econômica, o Estado é uma organização jurídica formada pelo direito, soberana, cuja autoridade se estende por todo o território nacional. Mas aí ele dá uma finalidade ao Estado. Muitos outros autores, grandes mestres, Celso Baços, Celso Antônio Bandeira de Melo, também definem desta maneira o Estado, mas não lhe dão uma finalidade. Dalmo Dallari dá uma finalidade, cuja finalidade é o bem comum de um povo, o bem-estar e a justiça sociais de um povo, diz a Constituição no artigo 193. O Estado existe para isto, ele não existe para ficar olhando para o próprio umbigo, cuidando só dos interesses, principalmente dos seus representantes, seus deputados, senadores, os interesses dessas pessoas, quando o povo é esquecido. E o que é o bem comum? O Dalmo Dallari também dá o conceito de bem comum e ele vai usar o conceito do Papa João XXIII, vejam vocês, porque vocês sabem que a Igreja sempre se interessou pelas condições sociais das pessoas, as grandes encíclicas papais modificaram fundamentalmente o direito das nações e o Papa João XXIII dizia, bem comum é o conjunto das condições sociais que consintam e permitam e estimulem o desenvolvimento integral da personalidade humana, é para isso que é o bem comum, olha que coisa extraordinária, é o conjunto das condições sociais, que a sociedade tenha condições que permitam e estimulem o que? O desenvolvimento do Estado? Maior número de funcionários? Não, o desenvolvimento integral da personalidade humana, personalidade humana é formada de físico e psíquico e isto é que tem de ser tratado e estimulado através de duas condições extraordinárias, educação e saúde, educação e saúde, esses são os itens mais importantes da existência de um Estado, educação e saúde, vamos falar já da educação também, então, subsidiariedade, que o Estado permita ao cidadão a iniciativa de ter condições de ter iniciativa de não depender tanto do Estado como acontece no Brasil, vejamos aí a Bolsa Família, não é? Por que que uma família tem de depender de Bolsa Família? Por que? Se tivesse trabalho e bom salário? Não precisa Bolsa Família, a minha casa, também não, eu fui procuradora do Estado e à época o Estado que infelizmente esse setor foi fechado sem que ninguém reclamasse o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, tinha carteira habitacional, dava financiamento para pagar em 25 anos, o meu apartamento, eu sou uma feliz proprietária, levei 25 anos para pagar, porque a prestação cabia no meu salário. É isso, simples assim, trabalho, é salário, você compra o financiamento estatal, você compra o seu imóvel. Fala do serviço público, não vamos parar aí, por gentileza. Movimento de agensificação, a outorga de a função regulatória e as agências reguladoras, nós temos também, copiamos dos Estados Unidos, as agências reguladoras da saúde, temos aí grandes problemas com referência à saúde, o Poder Judiciário liberando o remédio que ainda não foi submetido aos critérios da agência da saúde, uma pessoa em caráter terminal pedindo o remédio, como negar o remédio, mas por que está sendo vendido o remédio sem que a agência tenha tomado conhecimento? Cadê essa agência? Onde é que está aí? Onde é que estão os funcionários dessa agência da saúde que não está atento, pessoas vendendo o remédio sem que o remédio tenha sido testado como deve ser? E é claro, o juiz concedeu, eu concederia diante de uma pessoa doente, existe um remédio, ela crê e tomara que sim, que realmente tenha resultado. Então, as agências, as agências no Brasil, elas são de nomeação do Estado, tinha de ser com o mandato certo para o agente público não poder tirar a pessoa da agência. Nos Estados Unidos o mandato é certo, só a não ser que você pratique coisas ilícitas, você cumpre o seu mandato, não há possibilidade de tirá-lo. Até o Banco Central nos Estados Unidos é mandato fixo, porque o Banco Central entrando aqui uma questão de administração pública e cuida da saúde do dinheiro. Então, quando o governante diz, fabrique dinheiro, porque não tem o dinheiro para pagar, lá vai a maquininha de fabricar dinheiro. O Banco Central dos Estados Unidos não, diz não ao presidente da República. Aqui, o mandato dele depende de nomeação. Ou seja, estamos repetindo as mazelas que o professor já reverou na formação colonial do Brasil. Duas ideias básicas a respeito dessa questão. Iniciativa das pessoas e abstenção do Estado. Fomento do Estado nas questões da saúde, na questão da educação, na questão da habitação. Também existe aqui uma tendência grande da doutrina de diminuir a influência do direito administrativo. por exemplo, no caso do interesse público que deveria ceder ao interesse privado. Isso a professora também, por favor, desculpe, fui de secretário aqui, reação contra o princípio do interesse público. Para Banilo, muitos doutrinadores e governantes dizem, não, por que o interesse público tem de estar acima do interesse privado? É o interesse do indivíduo que interessa. O que é interesse público? Interesse público é a valorização do interesse coletivo em vez do interesse particularizado. Então, nós vemos segmentos sociais que devem ser atendidos e a defesa do interesse público corresponde à própria existência do Estado. É o Estado que vai defender o interesse público ou o interesse coletivo. Esse caso da saúde que eu disse, da liberação do remédio, é o interesse coletivo, tem de correr atrás. Se o remédio é eficaz, vamos liberá-lo, não vamos deixar na mão de apenas uma pessoa, de apenas um laboratório. O interesse público tem de ser atendido e o interesse privado junto com o interesse público está acima dos interesses particularizados. Então, essa tentativa de não obedecer ao direito administrativo. O que é administração pública? Obrigada, professor. Eu trouxe aqui dois autores. Vou só ressaltar o que eles dizem. Autores da área da administração. O primeiro é Ferrel Red, jurista norte-americano, que aponta uma coisa que eu vou dizer a vocês em palavras breves. A administração pública, desde o seu início, sempre esteve ligada à questão política, sempre num contexto político. A administração pública é aquele setor da administração que existe num contexto político. Por quê? Porque é o Estado que presta a administração. Então, a influência estatal é muito grande. Não pode ser nitidamente distinguida da administração de empresas, que é uma administração particular. Muitas pessoas dizem que a administração pública deve tomar afeição da administração privada, das empresas. Sim, em muitas coisas que nós vamos falar agora, mas não passar a ser administração privada, porque perde o sentido da finalidade de Estado, que é o bem comum de um povo situado num determinado território. E lembrem, o bem comum naquele sentido do Papa João XXIII, que tenhamos condições de desenvolver a personalidade humana, desenvolver a personalidade humana. E ele diz aqui, as preocupações hoje da administração pública são as características e o comportamento dos administradores públicos. As características e o comportamento dos administradores públicos. Outra, as estruturas institucionais. Quais são os órgãos que executam a administração pública? São necessários? Estamos criando muitos órgãos, a semelhança do que acontece na área federal, mais de 30 partidos. Que país funciona com mais de 30 partidos? Nós sabemos que são duas apenas as ideologias, liberalismo e socialismo. Ninguém escapa disso. Ou então, como dizia o meu imenso professor Miguel Reale. Se tiver algum advogado aqui, pode ficar com inveja. Miguel Reale foi meu professor. E ele falava do liberal socialismo. E eu copio o professor dizendo, eu também diria, Maria, qual é a sua ideologia? Eu diria, liberal socialismo, os pés na liberdade e os olhos na sociedade. E não em mim mesma. Os pés na liberdade e os olhos na sociedade. Liberal socialismo. Então, tirando essas duas grandes ideologias, ou a coincidência delas, não há lugar para tantos partidos. Também, voltando à administração, me perdoem, o paralelo, é que a administração pública, ela coexiste com a questão política. Por quê? Porque é estatal. Não há como fugir. Tantos órgãos desnecessários, verdadeiros cabides de emprego. Nós sabemos disso, que nós somos funcionários públicos. Estamos dentro do processo. O outro autor é um autor norte-americano, Griffith, Griffith, Ernest Griffith, que fala sobre a nova administração pública. Mas ele está falando a nova em 1940, mas serve para nós hoje. Vejam vocês como o andar da administração pública é lento, é vagaroso. Às vezes é bom que seja, mas nem tanto assim. E ele fala exatamente do efeito econômico e técnico na administração pública, que as mudanças econômicas de um país vão refletir necessariamente na administração pública. Só que essas demandas exercem pressão. Muitas leis são feitas por pressão das demandas econômicas e industriais de um país. E na administração pública, a mesma coisa. Nas licitações, por exemplo, licitações públicas, a pressão para o êxito. E ele fala também de uma coisa muito interessante, o sistema de pistolão, de nomeação por QI, por QI indicou. Ele chama de Asport System, absolutamente contraindicado na administração pública. A administração pública tem que ter funcionários técnicos habilitados, nós vamos falar já disso, como uma empresa exige, a administração também tem de exigir. Foi-se o tempo do QI, isso absolutamente não pode existir, mas ainda existe. Então, a administração, o que ela vai fazer? Diante de tantas pressões econômicas, industriais, políticas, a administração compete ajustar, através de decisões tomadas dia a dia, os vários fatores em jogo na sociedade. A administração, o administrador que vai ter esta sabedoria. E ele vai dizer agora outra coisa importantíssima para todos nós. Não será demais, pois, dizer que uma observação mundial do governo moderno em ação encarece, desde logo, o funcionário civil permanente. Eles já dão o nome de funcionário civil, que tem o funcionário militar, e permanente, o funcionário civil permanente. Isto é, o administrador elevando a categoria da pessoa mais importante no seio do Estado. Quem é a pessoa que aparece no guichê? Que é o Estado? É o funcionário público. Então, diz o Ernest Griffith, é a pessoa mais importante do Estado. Por importantes que possam ser os legisladores, os juízes, e mesmo o chefe titular do Estado, o destino deste depende realmente mais e mais da presença na administração pública de uma adequada espécie de pessoas. É da administração que surge a maioria de ideias que posteriormente se transformam em leis e em princípios orientadores, as políticas públicas. Essas leis e princípios dependem, na mais extensa medida, dos administradores, os únicos que podem executá-los, suplementando-os por meio de ordens administrativas, adjudicando, fazendo em suma os necessários ajustamentos na vida econômica de uma nação com o fim de atingir os propósitos daquelas mesmas leis e princípios. O que fazer, então, se o funcionário público é a pessoa mais importante do Estado? Nós. A resposta é óbvia e já ficou estabelecida. Cumpre selecionar e treinar o tipo adequado de pessoas. Cumpre fazê-los, administradores. e, em seguida, cumpre franquear-lhes uma soma de proteção e oportunidade que lhes torne possível servir a nação eficientemente bem. E se esse texto tinha de ser distribuído nas repartições públicas, afixado na parede, porque o Estado somos nós, no guichê, no balcão, na procuradoria, enfim, onde quer, onde quer que esteja o funcionário público ou, então, como ele diz, o funcionário civil permanente. Mas cumpre e dá-lhe possibilidades, proteção e treinamento. E é disso que nós vamos falar logo em seguida. Ele diz, é preciso que esses administradores sejam mentes arejadas e livres de preconcepções, mentes capazes de verem os problemas à luz do interesse público. Voltou o interesse público, portanto. Imparcialidade só, porém, não é bastante. Habilidade grande, extensiva habilidade é igualmente imperativo. Isso significa que o serviço público deve ser tão atrativo a ponto de poder competir vantajosamente com todas as demais carreiras. E aqui ele entra na questão salarial. Então, é preciso que o serviço público, me perdoe, que o serviço público realmente seja um atrativo para as pessoas e não apenas um lugar de encostar, de encostar, como nós conhecemos muitos colegas que não têm esta vocação. Eu me lembro um dia desses, aí no Instituto dos Advogados, tinha uma eleição e um dos desembargadores que vieram votar me disse, Maria, você disse uma vez uma frase de um romancista francês e você podia lembrar exatamente sobre vocação? E eu disse, é de Estendal. Estendal é um grande romancista francês, podem ler. Estendal diz, vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. Se for o ofício da paixão, você não liga, é sábado, domingo, eu falo pela advocacia, quando a gente tem um prazo, é sábado, domingo, não tem fim de semana. Vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão, que a função pública seja o seu ofício da paixão, porque aí você cumprirá da melhor maneira possível. Mas é preciso dar proteção, é preciso que haja essa proteção. A professora Ivani falou aqui, por exemplo, em ética. Ela ressalvou, trouxe a baila a questão da ética. Vejam, a ética, a ética parece uma coisa tão longe da nossa vida, dá uma impressão de santidade. A pessoa ética é aquela pessoa compenetrada, não é nada disso. Ética é apenas um procedimento correto. A palavra étiquê, que vem do grego, quer dizer correção, procedimento correto. O que é uma reta? É a menor distância entre dois pontos. Então, se você sabe o que é uma reta e sabe a solução do problema, vá em caminho reto. Não engane, não enrole as pessoas. Isso é que é ética. É um comportamento correto. E isso todos nós podemos e devemos ter. A gente fala da ética como uma coisa e um perfume inatingível? Não, meu querido. Ética é apenas correção. Esse é o significado da palavra grega, étiquê. Então, me lembrei de falar também nessa parte, porque ética e direito estão muito unidos e também dei uma palestra sobre ética, direito e moral há pouco tempo, eu vivo dando umas palestras por aí. Aqui vamos enfrentar duas conclusões básicas para as mudanças necessárias. Então, vejam, nós, a partir da palestra, vimos o Brasil colonial, as mazelas do Brasil colonial. Dei o exemplo da mulher, poderia dar o exemplo do funcionário público, despreparado, porque longe da colônia, sozinho, sem guia, sem nada, aqui neste Brasil, começando município. Município de São Vicente é o 1554, quando vocês forem à praia, aqui em São Paulo, bem entendido, vão lá em São Vicente, tem um monumento lá na praia, é a célula mater do Brasil. 1554, o Brasil começa município, portanto, todo o poder ao município. Eu sou municipalista. Vimos o Brasil colônia, a herança que deixou boas e ruins, vimos a questão dos autores que falam sobre o Brasil, também apontando essas mazelas, é preciso mudar, a mudança é algo necessário, a modernidade, devemos ser conservadores e revolucionários. Essa é a pessoa moderna, conservar o que deve ser conservado e mudar o que deve ser mudado. A sabedoria está, o que conservar o que deve ser conservado, ou então, o que mudar que precisa ser mudado. Então, esse é de um filósofo norte-americano, Marshall Berman, que eu gosto muito, faleceu há pouco tempo, e dizia aí, ser moderno é ser, ao mesmo tempo, conservador e revolucionário. Passo aí para vocês o pensamento de Marshall Berman. Portanto, as mudanças são necessárias. O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção, vamos dar o nome certo, é uma forma de corrupção o jeitinho brasileiro, porque vou atender a este e não aquele, porque tenho interesse, é uma forma de corrupção. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar, além da ética, primeiro, a questão ética, ressaltada pela professora Ivani, devemos procurar ser éticos, corretos. Segunda, a gestão das capacidades. O nome do evento é gestão de pessoas. Eu devo conversar a vocês que eu gostaria mais gestão de capabilities, capacitações de capacidades, gestão das capacidades. Eu tenho uma excelente aluna que é doutora, professora, Thais Novaes Cavalcanti, e o livro foi publicado esses dias, ela escreveu uma tese sobre as capacitações das pessoas, vindo de dois autores estrangeiros, a Márcia Sem e Marta Luzbaum. Ou seja, devemos procurar administrar as capacitações do que que eu sou capaz de realizar da melhor maneira possível. Fala em capabilities, capacidades, acentuando que em inglês há uma diferença entre capacity e capability, sendo esta o poder ou habilidade de fazer alguma coisa. Então, o que é esse termo que ela pega desses dois autores, a Márcia Sem e Marta Luzbaum? Capability, o poder ou habilidade de fazer alguma coisa. isso realmente é o que tem de ser procurado desenvolver. No dicionário está habilidade físico-mental, aptidão, qualidades da personalidade que as destacam especificamente. Então, o que o administrador tem de gerir, administrar? As capacitações das pessoas, as capabilities, do que que eu sou capaz de realizar eficiente e eficazmente. Eficiente e eficazmente. Isso deve ser procurado. Gestão de capacidades, gestão de capacitações. Ora, para descobrir as capacidades, habilidades ou as capabilities do direito norte-americano, torna-se necessário um programa intenso de educação permanente ou de educação complementar do funcionalismo público. Desculpe-me colocar um aspecto pessoal. Fui procuradora do Estado durante 33 anos. Por que 33? Eu podia aposentar-me aos 30 anos de serviço, mas eu tinha medo de me aposentar. o que que eu vou fazer o dia inteiro? Isso às vezes dá depressão. Aviso os navegantes aqui. Tenha o seu plano B. Quando você... Tenha um plano B para quando você se aposentar já ter uma outra atividade. Evidentemente, uma outra atividade mais do seu gosto. Você fazendo o seu horário. É claro, trabalhar das 8 às 18, 33 anos realmente é pesado. Mas, tenha o plano B, porque a aposentadoria pode trazer depressão. Nós precisamos de atividade. O cérebro não envelhece. Ele precisa de alimento, de alimentação. Portanto, pense no seu plano B. Então, a educação complementar ou a educação continuada. Durante 33 anos de serviço público, passaram vários superintendentes pelo órgão, pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Mudava o governo, vinha um novo dirigente, um novo administrador. Isso é comum. Mas, durante 33 anos, apenas um deles lembrou-se da educação continuada ou da educação complementar para os funcionários da autarquia. Fernando Ribeiro do Val, já falecido. Fernando Ribeiro do Val. Ele era administrador profissional, não era político e sorte nossa, ele ficou durante quatro anos em nossa autarquia, propiciando-nos vários cursos na PUC, na GV, no Idorte, pagos pelo Estado. Porque ele entendia que o funcionário que recebe educação complementar ou então continuada vai ser o melhor parafusinho na máquina estatal. Evidente, se você aprende coisas lá fora que você não sabia, no seu trabalho você vai trazer esse patrimônio. Então, certamente, será um funcionário melhor. Claro que nem todos, nem todos, às vezes você passa por uma escola, como ir à missa e sair como entrou. Não ouviu nada, não aprendeu nada, as pessoas dizem saibam da missa como entrou. Eu dou esse exemplo, eu sou uma pessoa religiosa, não estou brincando não. Diga. As pessoas, às vezes, não sabem nem o nome do curso. Olha, eu fui fazer GV, um ano de administração pública na GV. Fiquei tão encampada, pelo Estado. Fiquei tão encantada com o curso que fui fazer mestrado na GV, a minha custa, sendo procuradora do Estado. E, certamente, minhas funções devem ter sido enriquecidas com o que aprendi lá sobre administração pública. Portanto, educação complementar, educação continuada. Foi o único administrador que lembrou dos seus funcionários. E qual a melhor coisa que você pode dar aos seus funcionários? o Estado dá o salário, evidentemente, mas você vai dar a educação continuada para que se inicie um processo de pleno desenvolvimento da pessoa, como prescreve o artigo 205 da Constituição. A Constituição diz, no artigo 205, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. Visando desenvolver plenamente a personalidade e preparando a pessoa para o trabalho, para a profissão e para a cidadania. Para a cidadania que a gente não aprende, não é fácil um curso de Constituição para todos, como eu costumo dar, uma Constituição passada limpo, rapidamente, com aquilo que você deve saber sobre a Constituição. Então, pleno desenvolvimento da pessoa, batendo com o conceito do Papa João XXIII sobre o Estado. E o Estado tem de proficiar isto. E o seu preparo para a cidadania. Para compreender precisamente que ele, este funcionário, é a pessoa mais importante no Estado. Porque ele, o funcionário público, é o próprio Estado em ação a serviço do bem-estar e da justiça sociais. Vejam bem, então eu propugno, eu acredito que daqui vocês saiam, cheguem no seu Estado, cheguem nas suas repartições e exijam educação continuada para o servidor público. E mais ainda, quando eu fiz estes cursos todos, na próxima, na administração seguinte, veio um novo administrador para a nossa autarquia. Chamou-me ao gabinete, lá fui eu. Eu soube, ah, porque aconteceu essa circunstância, eu dava cursos na repartição, ok? Duas vezes por semana, de manhã, tinha uma turma de funcionários que vinha assistir a aula dos cursos que eu dava, passando para eles muito do que eu tinha aprendido. eles se esforçavam, eles perguntavam, a senhora não vai me convocar para ter aula? Ela achava maravilhoso, dentro da repartição pública, duas vezes por semana, durante um mês, um grupo de funcionários. No outro mês, outro grupo de funcionários. Eu devo ter dado aula para umas 600 pessoas, porque, por incrível que pareça, eu tenho as listas, as listas, guardei as listas de participantes dos cursos. Quase 600 pessoas, 560 pessoas. Transmitindo a eles o que eu tinha aprendido, a custa do Estado, era uma obrigação. Chamou-me, então, o superintendente. Eu soube que a senhora está dando umas aulas aqui dentro do expediente. Eu disse, efetivamente, duas vezes por semana, sem prejudicar o serviço, evidente, saem dois, ficam outros lá trabalhando, evidentemente. Ah, mas isso não vai poder ser. Se a senhora quiser continuar os seus cursos, depois do expediente. Eu disse, perdoe-me, depois do expediente, as pessoas não estão preparadas para assistir estes cursos, a não ser que tenham que se formarem em direito e tal e estudar à noite. Como são cursos não obrigatórios, eu acredito que à noite eu mesma estudo e dou aula à noite. Então, vai ser difícil para mim ficar aqui na repartição. As pessoas terminam o trabalho, querem ir para casa, têm todo o direito. E terminaram os cursos na minha procuradoria. Assim, não teve esta visão de ver que a pessoa que para para estudar, para aprender principalmente a respeito de si mesma, porque eu também tive no IDORTE um curso de autoconhecimento e comunicação que eu dou até hoje gratuitamente no meu instituto, dirijo o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Dia 24, agora, vou dar um curso o dia inteiro, das 9 às 17 horas, sobre autoconhecimento e comunicação. quais são as minhas habilidades, quais são os meus defeitos, quais são as mesmas virtudes para eu me conhecer melhor e desenvolver a minha personalidade. E aí vai repercutir no meu trabalho, onde eu estiver trabalhando, certamente que isso vai repercutir. À medida que eu me tornar uma pessoa melhor, é essa a finalidade, vai repercutir na família, vai repercutir no trabalho, vai repercutir na vida. Então, vou repetir, para tanto, para a gestão de pessoas, para as mudanças necessárias que foram enfatizadas aqui, é preciso primeiro trabalhar o funcionário. É essa a primeira peça da mudança. Se não, não haverá mudança. Nós estamos assistindo passar da administração pública brasileira com todas as mazelas, eu vou dar até uma coisa que é anedota, o funcionário público brasileiro, por favor, isto aqui, entre aspas, ele adora dizer volte amanhã. Adora. Você entrega os papéis, ele vai, olha, vira, revira, para achar, não é? Num país que exige o reconhecimento de firma para tantos papéis, o que é isso o reconhecimento de firma? Estados Unidos não tem reconhecimento de firma. Você responde, se você falsificou, você vai para a cadeia. Não tem reconhecimento de firma. Aquele carimbo lá que eles dão, mal olha a tua firma, mas está registrado lá. Então, o anedotário do funcionalismo brasileiro é dizer para a pessoa volte amanhã. É uma denícia. ou eu soube um caso verídico terminando quando era administrador do INSS Reynaldo Stefanes. Reynaldo Stefanes era um administrador também profissional e foi dirigir o INSS. Entrou numa fila de uma repartição. Era próximo das cinco horas da tarde e fecharam as portas para não entrar mais gente. Mas o funcionário do guichê fechou o guichê e disse voltem amanhã. E ele estava na fila. Falou ó, ó, ó. O senhor faz favor de abrir esse guichê. Os que estamos aqui dentro vão ser atendidos. Não tem essa de volte amanhã. Estamos aqui. Portanto, o senhor vai atender todos os que estão aqui dentro. Não tem as portas fechadas, senão o público não terminava. Então, vejam, queridos, esse é um anedotário do funcionalismo público brasileiro. Mas é um anedotário porque nós não somos assim. Nós somos pessoas capazes, foi dito aqui, comprometidas. E queremos fazer honra a este compromisso de sermos o Estado no guichê ou no balcão. Mas, para isso, é preciso que o funcionário seja conscientizado de que ele é o Estado no balcão. Porque se ele não for conscientizado disso, através da educação complementar, através de um breve estudo da Constituição, do que é administração pública, da administração pública de outros países, essa mudança tardará muito. E é preciso que o Brasil se conscientize de que a sociedade é que paga os nossos salários. E, portanto, nós temos de servir o público, porque nós somos funcionários públicos. A pessoa mais importante dentro do Estado, porque ele é o próprio Estado em ação. Muito obrigada pela atenção. doutora Maria Garcia, muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas que foram direcionadas pela plateia. Eu vou ler algumas. a primeira é do Alexandre Lucas Veltrone, direcionada pela professora Maria Garcia, sobre a capacidade do servidor. Ele pergunta sua opinião a respeito da administração pública, que não aloca e classifica muitas vezes o servidor para as atividades que o mesmo está preparado. o que a senhora pensa a respeito dessa inadequação talvez das habilidades pessoais com a alocação que o servidor acaba sendo colocado. Acho que já está ok. precisamente esta herança colonial que nós temos que tem muitas coisas lindas. A história brasileira é uma história linda. Um dos pecados que os brasileiros temos é não conhecer a nossa história. Fico preocupada com isso. Uma vez perguntei a uma moça sentada aí por que que você é brasileira? Porque eu nasci no Brasil. Falei, querida, é um acidente. Você podia ter nascido num avião, no mar, na Itália e nem por isso você ia ser avião ou navio ou italiana. Assim, num bom sentido da coisa. Por favor, eu tenho dois minutos? Dois minutos? Tem. Por exemplo, por exemplo, Pedro I. Eu dou sempre esse exemplo. Pedro I. Qual é a crônica de Pedro I? nosso primeiro governante. Com todos os problemas da monarquia. Qual é a crônica? Era um mulherengo, vivia com o xalaça na senzala, não queria nada com nada. Era o nem-nem da época. Nem estudar, nem trabalhar. Se você estudar a história brasileira por um bom autor, que também nem todos são bons autores, você verifica que essa pessoa, príncipe português, fez a independência do Brasil, lutando contra os próprios portugueses, deu uma Constituição de 1824, uma das mais avançadas da época, José Afonso da Silva é que diz isso, a nossa Constituição de 1824, foi a primeira no mundo que apresentou um rol de direitos fundamentais. Dizem que foi a Constituição belga, que é de 1831, a nossa é de 1824, portanto, anterior à Constituição belga. Vejam, a primeira Constituição no mundo que elencou direitos fundamentais. Foi embora porque se indispôs, enfim, não vou discutir essa parte política de Pedro I, chega em Portugal, quem estava no trono, o irmão dele, Dom Miguel, tirou o homem do trono e botou uma brasileira, Maria da Glória, para ser Dona Maria II de Portugal. Sabe que idade ele tinha? Alguém sabe aí? Ah! 36 anos! Me apontem alguém que aos 36 anos tenha feito coisas tão fabulosas para um país, mas nós desconhecemos a nossa história. Então, o brasileiro tem um complexo muito grande de inferioridade. Nós precisamos consertar isso. Nós somos tão bons quanto e a nossa história é linda. Temos grandes personagens. Princesa Isabel, que coisa extraordinária, uma mulher preparada para governar. Não conseguiu, por quê? Porque era mulher. Bom, vamos deixar essa condição feminina. fica para outra palestra, para outra oportunidade. Então, exatamente, as capacitações, elas não são trabalhadas e o funcionário muitas vezes está num lugar inadequado, porque as capabilities dele não foram exploradas. Daí a educação complementar na própria repartição, sem prejuízo do trabalho. Tem uma turma que vai estudar e uma turma fica trabalhando e vão se revezando e todos passarão por cursos do quê? Autoconhecimento, comunicação, uma constituição para todos, o que é administração pública e, principalmente, que você é o Estado perante o público. Portanto, a importância que você tem. Daí o complexo de inferioridade, porque a gente não sabe a importância que tem. E, muitas vezes, por quê? Por falta de educação continuada. Lembrando bem, queridos, educação, no Brasil, nós temos até uma ideia errada sobre educação. A maioria de nós entende que educação é ser polido. Bom dia, boa tarde, passe bem. Sim, faz parte da educação pessoal. Mas eu estou falando da educação pessoal, da educação familiar, da educação social e, principalmente, da educação política. Saber o que é cidadania e que você é o cidadão. O cidadão é a pessoa, a única pessoa que pode enfrentar o Estado. A Constituição, no artigo 1º, inciso 2, diz que um dos fundamentos do Estado brasileiro é a cidadania. E, no inciso 3, diz que um dos fundamentos do Estado brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Portanto, este funcionário tem de ser visto na sua dignidade de pessoa humana. Porque é fundamento do Estado brasileiro. Contem isso lá na sua repartição. E mudem as coisas no bom sentido da palavra. Obrigado, professora. Vou fazer uma pergunta para o professor Frederico Lustosa, que o senhor falou bastante a respeito dos históricos patrimonialismo, mandonismo, chegando até a nova gestão pública. E onde você acha que a gente está hoje? Como que os estudiosos, os pesquisadores da administração pública classificam o nosso momento hoje? Que, muitas vezes, o que a gente tem percebido é que isso é comum, obviamente, em todas essas mudanças históricas, mas as principais características do momento hoje parece que seja negar o passado e não uma ação positiva do que nós queremos com o futuro. Então, ao invés da gente pensar objetivamente o que nós queremos com relação à qualidade do serviço, à excelência do serviço, a gente se preocupa mais com o controle para que aqueles erros atrás não ocorram ainda hoje. Obviamente que isso tem que acontecer, mas não me parece que existe uma agenda positiva como tinha antes, ah, vamos criar sistemas que melhorem o fluxo da administração para atender a crescente população do Estado que hoje está num tamanho, a gente até brinca no nosso caderno, que há 50 anos atrás que imaginaria que a frota de carros seria como a hoje de mais de 4 milhões e meio de veículos. Como que você vê hoje a administração? Bom, é uma pergunta realmente muito interessante porque nos últimos 20 anos recentemente se comemorou aí os 20 anos do plano diretor da reforma do aparelho do Estado conduzida pelo ex-ministro Bressa Pereira. E a partir das discussões que essa reforma suscitou, isso, embora seja um crítico da reforma gerencial, eu acho que uma coisa muito positiva que aconteceu na época do ministro Bressa foi o debate sobre a administração pública, foi muito intenso, ele proporcionou uma oportunidade de reflexão e debate muito intensa naquele primeiro mandato do presidente Fernando Henrique e isso depois acabou, acabou o seu mandato do presidente Fernando Henrique e não retomou no governo Lula nem no governo Diego. O debate sobre a administração pública se empobreceu desde então. Agora, essa visão do professor Bressa tinha esse caráter um pouco evolucionista, ou seja, até 1930 nós tínhamos uma administração patrimonialista, depois de 1930 uma administração burocrática e a partir do que ele propunha passaríamos a ter uma administração gerencial. É como se a administração gerencial fosse o fim da história da administração pública. Como Fukuyama falava do fim da história com o advento do liberalismo, da democracia, a administração pública terminaria sua história com a nova gestão pública. Na verdade, a história da administração pública não termina. E a nova gestão pública, não obstante tenha enfatizado determinadas questões que são positivas, ela deixou de lado outras, como algumas que eu mencionei aqui. Então, nós estamos no momento de superar o gerencialismo, superar o gerencialismo naquilo que ele não teve de virtuoso. Ou seja, o gerencialismo coloca uma ênfase que é necessária na gestão, mas faz pensar que tudo são problemas de gestão. Todos os problemas da vida social e econômica são problemas de gestão. Bastou aprimorar a gestão que os problemas se resolvem. Na verdade, os problemas da agenda pública são problemas políticos e só podem ser resolvidos politicamente. Claro que uma boa gestão ajuda a resolver os problemas, mas os problemas nascem de conflitos distributivos, de interesses divergentes que existem na sociedade. Então, precisam ser resolvidos politicamente. Então, como a professora lembrava, a administração pública tem esse caráter político. Ela não pode ser, como queria o presidente Rudolf Wilson, que foi o primeiro a teorizar sobre a administração pública no final do século XIX, uma administração totalmente separada da política. Não, os administradores fazem política, no exercício das suas funções eles fazem política. E os políticos hoje, cada vez mais, têm que ter conhecimento técnico para poder resolver o problema da sociedade. Então, acho que o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos entrando, é o momento de retomar a agenda política para dentro da administração. É o que eu chamei aqui, inspirado num autor americano chamado Denhardt, de novo serviço público. O novo serviço público traz essa agenda do valor público, do governo aberto, para dentro da administração pública, avançando além da nova gestão pública, que tinha excessiva nas questões, digamos assim, voltadas a valorização da eficiência. A eficiência deve ser buscada, ela é um valor normativo prioritário da administração pública. Nós podemos trabalhar pela não eficiência, mas ela tem que estar a serviço de alguma coisa, a eficiência, a responsabilidade fiscal, os resultados, a serviço de que? A serviço da construção do bem comum, da boa sociedade. Ninguém pode buscar ajuste fiscal, responsabilidade fiscal, a serviço de nada. Não é um fim em si mesmo, é um meio para que o Estado possa se desincubrir das suas funções, para que o Estado possa realizar a sua missão de promover o desenvolvimento, naquele sentido que a professora lembrava do Amartya 100, como expansão das capacidades, capacidade das pessoas de exercer as suas liberdades. Não é só a liberdade como ausência de restrição, mas a liberdade como capacidade. Então, nós estamos, eu acredito, entrando na era do novo serviço público, mais democrático, mais eficiente, mais inclusivo, mais participativo. Até lembrando, já que a gente está falando da agenda política na educação, eu gosto de tratar disso e da importância, porque muitas vezes a gente meio que abomina, fala, não, isso é uma coisa política que não pode permear essa educação, só que o político e o cidadão são a mesma pessoa. Etimologicamente, cidadão é a pessoa que atua na cidade, civitas em latim, e político é o que atua na cidade, polis em grego. É por isso que Aristóteles falava, o homem é um animal político por excelência, porque é o único que em sociedade vive, decide, delibera, e aqueles que convivem devem decidir a respeito. Por isso, tão importante essa educação política. Mais uma pergunta aqui, como os senhores veem a estabilidade do servidor público em relação aos ismos e a qualidade dos serviços prestados? Considerar o protecionismo da legislação trabalhista, do Fabiano Duarte, da USP. Professora, já que a senhora falou de protecionismo, eu vi também ter uma outra pergunta que fala a respeito, isso não vai dar para ler todas, a gente já está esgotando, mas essa questão do protecionismo da legislação, ela tem que ser maior, menor, e como que vocês veem essa estabilidade do servidor público? Bom, o que existe, na verdade, não é o protecionismo, não é essa palavra inadequada. Na relação econômica de capital e trabalho, a parte trabalhador é a mais vulnerável, o trabalhador é o mais vulnerável, a pessoa em geral que é empresário, tem várias possibilidades de se manter e o trabalhador envolve a sua força de trabalho físico e mental. Daí, a CLT brasileira de início ter se inclinado bastante pelo protecionismo, chamado protecionismo, na verdade, a lei precisa merecer algumas alterações. Eu vou dar um exemplo muito comum. O trabalhador vai à justiça do trabalho e diz que não é registrado, que não recebeu as verbas, etc., etc. Vai o patrão, a patroa e comprova que está registrado, que recebeu as verbas. Portanto, não tinha motivo nenhum. aí entra o advogado no meio, que ouve a pessoa e, não obstante, entra com uma ação temerária. O que acontece com o trabalhador que foi à justiça e mentiu parcial ou totalmente com relação ao seu empregador e o seu advogado? Nada. Nada. Vai à justiça, mente, aumenta ali a gravidade do caso, que estou falando de exceções que acontecem e não acontece nada. Não pode ir à justiça, mentir perante a justiça, dizer uma coisa que não existe. É uma parte que este advogado e esse trabalhador tinham de ser, de certa forma, advertidos ou uma penalidade qualquer. É um caso, assim, tão comum, mas que acontece realmente na justiça trabalhista. Eu não vejo esse chamado protecionismo. O trabalhador tem de receber realmente esse tratamento especial da lei porque é a parte mais vulnerável. Mas, a propósito, por exemplo, dessa questão, deveria haver uma penalidade qualquer, ainda que fosse uma advertência nos autos para não repetir possivelmente com outro empregador. Eu, pessoalmente, houve dois casos de pessoas conhecidas e tanto que uma amiga minha, procuradora do Estado, foi chamada à ordem na justiça do trabalho e ela disse que não devia nada daquilo e que de agora em diante ela exigia recibo da sua empregada todo mês. E faça isso, Maria, exija recibo, porque senão vai lá e diz que você não pagou, que você está em atraso ou coisa semelhante. Então, eu não conheço muito a legislação trabalhista, não lidei com essa parte, porque procurador do Estado não lida praticamente com a legislação trabalhista, mas com direito público, administrativo, constitucional. É um caso que eu presenciei pessoalmente e fiquei admirada da pessoa e da juiz mentir e não receber nenhuma advertência de que não repetisse. E outros casos certamente haverá, mas o trabalhador realmente ele tem de ter uma proteção especial, porque ele depende da sua força física, da sua força mental, esse é o seu capital, esse é o seu capital e esse capital precisa receber um tratamento, não proteção, tratamento especial. Opinião. Bom, é uma questão realmente controvérsia e que gera às vezes um certo mal-estar no debate. Mas a professora tem razão, o trabalhador em geral é a parte menos protegida numa relação trabalhista e merece a proteção da lei. E a lei estabelece um elenco de direitos que devem ser assegurados, tanto na iniciativa privada como no serviço público. Agora, o exercício de direitos, a proteção ao trabalhador, seja no serviço público, seja da área privada, não pode se confundir com privilégios, ou seja, uma legislação que dá ao servidor uma série de privilégios com relação ao empregado da empresa privada. E muitos desses privilégios foram abolidos ao longo dos anos. Mas quando o atual regime único do servidor público foi aprovado, no governo Collor, ele vetou uma série de artigos e esses artigos foram, esses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. E o RJU, federal que eu estou falando, não conheço a lei de São Paulo, ele tem cento e poucos artigos e noventa e poucos elencam direitos. e 15 tratam de sanções e do processo administrativo disciplinar. Então, há uma desproporção aí. É claro que o estatuto reproduz muita coisa que está na CLT. Não necessitava, bastava se reportar outra lei, então ele sai repetindo direitos que são assegurados ao trabalhador. Mas veja, nessa época, o trabalhador federal, quando se aposentava, ele tinha direito a uma promoção para o cargo imediatamente superior ou um aumento de 20% do salário. Então, no final do serviço público, ele ganhava 20% a mais e parava de descontar 11% da previdência. Então, o Brasil é o único país do mundo em que o servidor aposentado ganhava 31% a mais do que o servidor do ativo. Nem no sultanato do Brunei, onde o sultão dá um relógio de ouro para cada sutil, não tem uma legislação dessa maneira. Então, isso é um privilégio. Então, é preciso separar essas duas coisas. No caso da estabilidade, é controverso. Eu trabalho em uma universidade pública, em que a reitoria, por um acordo qualquer, deu aos servidores seis horas em vez de oito. Não sei quem é amparado em que lei, ele se viu já há alguns anos, se vigora por lá. esses servidores que foram contratados, concursados para trabalhar oito horas, ganharam regime seis, alguns trabalham quatro, outros trabalham dois, e não há nenhuma sanção com relação a isso. Então, estabelecem uma coisa. E eles estão protegidos por quê? Pela estabilidade. Então, mesmo com as mudanças da emenda constitucional 19, é raríssimo um servidor ser afastado por ausência de punição, de desempenho, e mesmo por faltas pouco graves. Quer dizer, se houver uma falta muito grave, se ele for pego com a mão dentro do cofre da repartição, ele pode ser admitido, mas ele sempre vai recorrer à justiça. Então, a estabilidade, que era uma proteção para o servidor, para que ele haja com independência no exercício das suas funções, acaba se virando, se transformando num privilégio que prejudica o desempenho. Então, é uma questão controversa que deve ser discutida, examinada pelos próprios servidores para que se possam zelar pelo seu nome na sociedade. O que a gente vê, muitas vezes, os governos, não importa qual partido, tendendo a demonizar os servidores públicos. E os servidores públicos, por falta desse debate, não sabem se defender, não sabem zelar pela sua imagem perante da sociedade. Por quê? Porque, muitas vezes, se agarram na defesa de privilégios que não são deles, são de outras categorias. Determinados corporações que têm privilégios dentro da administração pública, que têm salários muito elevados. Então, o servidor, em geral, que não goza desse privilégio, se agarra na defesa desses privilégios, quando deveriam defender seus direitos para que a imagem do servidor público e a importância deles seja conhecida pela sociedade. Há uns dois anos, eu estive aqui fazendo uma palestra na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e estava no auge a discussão sobre a transparência dos salários dos servidores públicos. O pessoal da Fazenda, que ganha um pouco melhor, muito revoltado com essa coisa de divulgar o salário e perguntaram a minha opinião e eu disse que achava que era uma coisa que no começo chocava, mas depois as pessoas se acostumavam. Eu só pedia que não divulgasse o meu salário porque eu ficava envergonhado, porque era muito pouco. Mas um fiscal da Fazenda do Estado de São Paulo não tem que se envergonhar por isso. Então, são questões realmente que precisam ser debatidas. Eu não teria uma opinião definitiva sobre isso. A professora queria fazer um atendo. Uma questão ética. Uma questão ética. Eu fiz essa crítica, essa análise do trabalhador comum, que vai à justiça e mente, não acontece nada. Mas tenho que dizer da parte dos patrões também. Uma amiga minha, amiga da minha amiga, minha empregada, está comigo há 32 anos, ela manda, sabe, ela há 32 anos já está mais do que estável, faz o que quer, é maravilhosa. E ela tem uma amiga que trabalhava com uma psicóloga e médico. Esta moça ficou 12 anos sem ser registrada. Depois, não sei o que aconteceu, que os patrões foram obrigados a registrá-la, não sei o que aconteceu, alguma coisa que veio a ser sabida, mas registraram-na a partir daquela data. Ou seja, esta moça perdeu 12 anos de contagem de aposentadoria. E vejam bem, os patrões eram uma psicóloga e um médico, nível universitário. Então, a questão trabalhista no Brasil também está precisando de uma mudança, de uma racionalização que atenda aos dois lados da questão. E nós, também funcionários públicos, sabemos que nós temos estabilidade, a nossa aposentadoria é integral. Os trabalhadores do regime comum não têm isto. Portanto, eles têm realmente uma grande raiva, digamos assim, com referência aos funcionários públicos. aí eles chegam em uma repartição e não é bem atendido. Imagine como é que esta pessoa se sente. Chega em uma repartição pública e nós não atendemos bem. Temos de ir além do atendimento, procurar realmente resolver os problemas das pessoas, porque nós servimos ao público. Então, eu tinha de fazer esse adendo por força da ética, da equidade. Bom, chegaram um monte de perguntas aqui, só que a gente já está entrando no horário da próxima palestra. Então, eu vou pedir desculpa aos que não foram respondidos. A gente vai separar essas questões como sendo parte dessa palestra. Vamos conversar com os professores e vamos ver para disponibilizar as respostas por escrito no nosso site futuramente. Então, é importante quando vocês fizerem as suas perguntas, deixar o e-mail que daí vocês também poderão receber. Ok? Gostaria de agradecer o professor Frederico Lustosa pela participação, pelo apoio, a professora Maria Garcia também pela participação, pela palestra e agradecer a todos agora por este momento e vamos seguir. Obrigado. de uma vez, obrigada aos nossos palestrantes, nosso moderador e nós teremos agora um breve intervalo, serão 15 minutos, antes do início da nossa próxima palestra. Neste intervalo, vocês poderão comparecer no espaço de convivência e visitar o nosso estande que conta neste período da manhã com a presença da equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo sob a coordenação do Major Flávio Martínez que irá compartilhar com todos o programa de sensibilização para o encerramento da carreira policial militar o Prozen. Então, ótimo intervalo e nos vemos daqui a pouco. Tchau.